E... Não, não consigo. Saiu. Agora Lewandowski. Ele viu uma boa opção na frente. Olha a bomba! Ninguém no rebote. Valverde. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Cai cedo. Som. Recebe Cai cedo. Foden. Messi. Procurou o lado do campo. Recebeu livre na ponta. Deu o drible. Partiu com ela. O passe não foi bom. Tinha muita opção, mas ele simplesmente não viu. Acabou se livrando da bola em vez de passar. Teremos 3 minutos de acréscimo. Bola enfiada entre a marcação. Matheus Cunha vai mandar pro gol. Gol! Matheus Cunha. Matheus Cunha. Golaço! Indefinível. Saiu o gol no finalzinho. Será que ainda dá tempo pra mais alguma coisa? Eles foram rápidos de contra-ataque e foi mortal. Finalização fantástica. Mas a gente tem que elogiar também o volume de jogo com que eles criaram. Chegou firme e acabou cometendo a pauta. Aqui falta o que, juiz? Tá doido? Artur Kaique. Chance para Son Heung-min. Son. A voltinha. É tiro de meta, meus amigos. Trapado, mano. Caralho. Ainda dá azar. Bela atuação da defesa, hein? Caralho, é muito cagão, cara. O árbitro aponta ao centro do gramado. É fim de jogo. Que jogão, hein? Que espetáculo! Nenhuma das equipes se deu por vencida. Jogaram com o coração. Foi bonito de ver. Por muito pouco, não termina empatado. Caralho, deu láço pra todos. Foi escolhido o melhor jogador da partida. Muito merecido. Algum comentário sobre a partida de hoje? Que excelente resultado. Em derby, o negócio sempre pega fogo. E cada jogador tem que dar 110%.